Fala galera, vamos para mais um vídeo de Detroit Become Oman no Playstation 5 Se liga, seja bem-vindo no canal, gameplay comigo, com o PH, tamo junto, vamos lá É, quem acompanha aí sabe que tava tudo bebão, né velho Bora desvendar mais esse caso, galera E não se esquece, é claro, deixa uma curtida aqui embaixo, tamo junto Ai meu Deus, eita velho O rank tá normal, instabilidade software, sigo o rank, clube Eden, vamos lá tentar desvendar mais esse caso Os androides mais sexy da área Agora sei por que insistiu em vir aqui Ixi velho Os androides tão sendo usados para outras coisas, hein velho Que isso, hein velho Olha isso, cara Ô louco Olha isso, velho E o jogo, deixa eu ver, hein velho Gana, tá fazendo o que, porra? Calma, moço Eita, velho Ó, dá pra ver cada um, né Tem as opções, cara, que isso, velho Pior que isso, pode ser dono na realidade, né velho Olha aí, a bicha se mexendo aí Que isso, hein, crianças Cuidado, hein Local propício para um assassinato, hein Prostituição Deve ter sido por briga de ciúme dessa vez E aí, Hank Bora Ah, sabia Que tinha que parar no quarto Vamos analisar Vamos averiguar Investiga a cena do crime Vamos começar por aqui Levantar, diagnóstico, analisar Diagnóstico Biocomponente Danos graves, danos graves em tudo Analisar Mas ele tem que fazer isso aí Para analisar o sangue, né velho Ele acha o modelo através do sangue, né O que mais Vamos para a cama agora Bebidas Compras Ah, pelo outro lado Vamos pelo outro lado Não, Hank Sai da frente Coração Parada cardíaca, velho Realmente Ele abusou, hein E aqui Hematoma no pescoço Opa 183 87 quilos Horário do óbito Previsto 6h24 Cara, dá até os minutos Que louco, hein Mas tem uma paradinha ali No pescoço dele, hein Velho A vítima foi estrangulada Olha aí Tava em cima dele Estrangulada A carta de motorista diz Não morreu de ataque cardíaco Ele foi estrangulado Olha aí E as marcas no pescoço Não prova coisa alguma Vai que era fetiche Tem alguma coisa que não percebemos O que? O que é, velho? Pode ler a memória da androide? Aí, vamos ver Conectar Eu vou tentar Ela tá viva ainda Quer ver? O único jeito de acessar a memória É reativando ela Nossa E aí consegue? Bora, né Está bem danificada Se der vai ser apenas por um minuto Menos até Vambora Só espero que seja o suficiente Para descobrir alguma coisa Beleza Vamos reconectar Ela tá apavorada, velho Explicar direto Tranquilizar Vamos tranquilizar ela Meia calma Está tudo bem Só queremos saber o que aconteceu Ele Ele morreu? Fatos Conta o que aconteceu Ele começou A bater E bater Ah, tá Você o matou? Não 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 fui eu Assassino Pressionar sozinha Bora sozinha Estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas Foi o que ele falou Ou eu tinha duas de nós Qual modelo? Qual modelo dessa outra androide? Era igual a você? Tinha uma outra androide Tinha outra, hein? Já aconteceu há uma hora Já deve ter ido embora Não Seria impossível sair pela rua Sem ninguém perceber Talvez ainda esteja aqui Será que encontro um divergente Entre os outros androides no clube? Será? Divergentes não são fáceis Ah, merda Deve ter um jeito Talvez uma testemunha Alguém que tenha visto indo embora Eu vou fazer algumas perguntas Ao gerente sobre o que ele viu Se descobrir alguma coisa, avisa Bora procurar as androide, hein, cara Conhecia a vítima? Não Ele veio aqui talvez duas ou três vezes Mas qualquer um pode ser suspeito Suspeito aqui Tem que ser androide feminino, hein? Só tem aquela ali pra analisar Bora ver aqui Já teve algum problema Já tá muito desconfiada mesmo Ah, é só o humano que pode abrir Eu aposto que não tem nem câmera aqui, né? Claro que não, né? Com licença, tenente Tem um segundo? Achou alguma coisa? Talvez... Consegue alugar essa Tracy? Puta merda, cara Temos mais o que fazer Por favor, tenente Confia em mim Confia em mim Ah... 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 Olá... 30 minutos de cessão são 29 Vinte e nove dólares? Trinta dólares? Isso vai pegar muito mal nas minhas despesas. É, não tem de que. É um prazer te conhecer. Me siga. Vou te levar para o seu quarto. Ok, e agora? Sondar. Puta merda. Está fazendo o que? Hum, hum. Ela viu o esquema. Ela estava na porta ali. Ela tinha um androide... Ah, ela é um androide que tinha visão de frente. Olha lá. Um trace de cabelo azul foi para a entrada. Ela parou de olhar para ele. Só tem essa parte aqui, velho. Não dá para... Não dá para ter mais o resto. Travou aqui. Ela viu alguma coisa. Está falando o que? E depois? A divergente saiu do local. Uma trace de cabelo azul. O clube apaga as memórias dos androides a cada duas horas. Temos alguns minutos se quisermos achar outra testemunha. Nossa. Que isso? Obviamente vai ter que ser essa aqui, né? Eu estava mais próximo. Deixa eu tentar. Tomara que... Ele estava dançando, ok. Calma. Ali, olha. Divergente volta para o clube. Via Tracer. De cabelo azul. De cabelo azul. Eu sei para onde ela foi. Então vai logo. Tem androide? Nossa, tem vários aqui para analisar. Como sabe qual deles viu a Trace de cabelo azul? Vamos analisar essa aqui. Está bem no caminho aqui do esquema. Calma, calma. Cadê, cadê? Aqui. Aqui, achei. Divergente vai para o quarto vermelho. Beleza. Tempo restante 12 minutos. Vamos olhar o cabecinho aqui em cima agora. Onde é que é o quarto vermelho velho? Aqui. Esse aqui não encontrou nada. Também não viu nada. Cometi um erro em algum momento. Acho que é esse da entrada aqui, olha. Vamos ver esse aqui. Aí, achei. Divergente foi para o quarto azul. Bora, 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 bora. Rápido, rápido, rápido. O tempo está acabando. Vamos ver. Tem vários aqui velho. Vamos tentar esse aqui. É possível que eu não tenha visto nada. Bem aqui de frente. Aí, achei. Tivergente se escondeu sem uma alcova. Bora lá, bora lá para saber. Rápido, 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 rápido. Cadê, cadê? Saiu velho. E agora? Nossa, um minuto e quarenta e um. Deixa eu perguntar para esse cara aqui. Aí, achei, achei. Fugiu pela porta dos funcionários. Eu sei onde ela foi. Vem comigo. Puta merda, que loucura. Ela entrou aqui velho. Calma. Deixa comigo agora. Opa. Hum, ela está ali escondida velho. Será que ela vai fazer alguma coisa com o Hank? Vascura o depósito. Nossa, tem vários androides aqui. Vários androides. Bora ver, bora ver. Merda. Tarde demais. Nossa, muitas opções. Analisar. Hum, o sangue aqui, ó. Sangue azul. Como sempre, dá uma lambida. Vamos ver ali do outro lado. Cadê? Opa. Será que você pegou roupa velho? Não tem nenhum cabelo azul aqui. São jogados fora fora. É, não tem nenhum cabelo azul aqui. Tenho mais de duas horas para analisar. Três. Vamos ver aqui. Nossa, ela saiu já? Não, calma aí. Vamos analisar aqui. Ó, tem uma revistinha também, ó. Mais uma revistinha. Nossa, que hora pra botar uma revista aqui, hein, velho? Na hora da ação aqui, velho? As pessoas estão malucas. Elas não querem relacionamentos, mas todo mundo quer um androide. Cozinha o que queremos e o que queremos. E você não tem que lidar com os sentimentos. Num piscar de olhos, vamos estar extintos. Porque todo mundo prefere um pedaço de plástico amar outro ser humano. Ixi, será, velho? Vem que tá certo. Nessa androide aí tá certo. Nessa detroid aí tá certo. Ah, te achei. Opa, sai fora. Te peguei, te peguei. Não se mova! Nossa! Ela pegou as amigas, hein? Chamou as amigas pra batalha. Vem cá, vou te pegar agora. Uh! Brilha de androide. Uh! 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 Aê! Escapa! Uh! Aí! Beleza! Aqui! 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 Vou ajudar um rank dessa vez, hein? Puxa! Aqui, ó. Aqui, ó. Ela tem força. Aqui! Chutar. Jogar. Aí! Nossa, velho! Nossa! Ué, estão juntas, as duas, velho! Manda, elas estão escapando! Não, vou pegar elas aqui, ó. Volta aqui. Aqui, ó. Uh! Se abaixa. Não, não... Aqui, ó. Ilanda, gente! E aí? Escapa! Não. Uh! Não errei nenhum até agora, hein? Pronto, e agora? Atirar ou poupar? Não, vai, tira. Deve estabilidade de software negativa, hein? Tive que atirar, né, velho? Por quê? Por que matou ela? Ela não tinha nada a ver com tudo isso. Quando aquele cara matou a Tracy, senti que eu era a próxima. Ah, o cara tinha matado outro androide, hein? Fiquei assustada. Implorei pra ele parar, mas ele não parava. Então, coloquei minhas mãos no pescoço dele e apertei, até ele parar de se mexer. Que tensa, hein, velho? Que tensa, hein, velho? Sim, eu matei ele. Mas eu só estava me defendendo. É. Eu queria viver. Eu queria voltar pro meu amor e me esquecer dos humanos, do cheiro, do suor deles e dos palavrões. É forte, hein? Mas você... Você tirou ela de mim. Tá toda errada, Andoide. Tá toda errada. Um erro pelo outro, hein? Eu amo ela. Eu amo ela. Meu Deus. Não, velho. Que isso, hein? Implacável. Ganhei um troféu aí. Implacável. Qual seria a opção se eu não tivesse matado ela, hein? Qual seria, hein, velho? Que louco, hein, velho? Galera, então foi isso, né? Ufa! Que loucura! É, velho. Ela ia pular em cima de mim e eu fiquei... Pô, na reação eu tive que dar um tiro nela. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até aqui. Não se esquece de dar uma curtida aqui. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E compartilhar com seus amigos. Tamo junto, hein? Valeu. Até o próximo vídeo. Que história louca, hein, velho? Top demais, hein? Uhul!